Bom dia senhoras e senhores que tem esse canal, hoje é segunda-feira 31 de janeiro de 2021. Eu gostaria de compartilhar nesse canal uma matéria que circulou lá nos Estados Unidos e que diz respeito à operação ilegal do táxi na plataforma Uber, esse aplicativo maldito. Está um dia meio nublado aqui em Belo Horizonte hoje, chuvoso, mas está dando uma sombra aí, mas eu acho que dá para gravar assim mesmo. Veja bem o título da matéria, dizendo aí da Flywheel processa Uber por tática monopolista. Então veja bem, isso aqui é um aplicativo de táxi lá da Califórnia, tá? Com o nome de Flywheel, que estava processando a Uber, entrou com o processo lá em 2016. Isso aqui é matéria de janeiro de 2017. Sem medir palavras, o processo acusa a Uber de se envolver em práticas anticompetitivas e monopolistas, argumentando que sua tática de subsidiar corridas para reduzir preços é predatória e destinada a tirar outros serviços do mercado, de acordo com o que constava no processo. Agora veja bem, essa matéria aqui de dezembro passado, tá? Do dia 13 de dezembro, está dizendo aí que a Uber resolve processo de preços predatórios da San Francisco Cab Company. Então veja bem, chegaram aqui num acordo. Veja bem que a matéria aqui diz que a Uber Tecnologia resolveu o que restava de um processo de preços predatórios movido pela empresa de táxi mais antiga de San Francisco, a Flywheel Tax, há cerca de três semanas depois que um juiz federal rejeitou a maior parte do caso. Veja bem que o juiz Jeffrey White rejeitou o processo do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia em resposta a um pedido conjunto das partes indicando que Uber e Flywheel chegaram a um acordo confidencial para encerrar a disputa. Muito suspeita, né? Muito esse acordo aqui, muito suspeito esse acordo. E veja bem que o processo aberto em 2016 acusou a Uber de dominar o mercado de San Francisco ao confiar em seu baú de guerra de capital de risco. Agora veja bem que tá rolando no tititi entre os taxistas americanos lá dizendo, né, ou conhecido como fuxico corporativo que é um termo bonito para designar a fofoca do pessoal aí os taxistas associados a essa plataforma, a Flywheel dando conta de que a Uber e a Flywheel terão operação conjunta o que é um absurdo total. Então, estão falando lá os taxistas de que a Flywheel irá atender corridas da Uber o que é um negócio altamente suspeito aí cerca de um mês depois de fecharem o acordo na justiça. É a cobra enrolando na vítima. Troves Kalanick, né, o irresponsável que criou essa plataforma maldita sempre disse que o dinheiro comprava tudo. Vou acender a luz aqui para tentar clarear mais um pouquinho. Então, veja bem, a Uber é um serviço não aberto ao público e diferentemente do táxi que é aberto ao público. Então, a ilegalidade do táxi rodar nessa plataforma maldita está exatamente no fato de que o táxi é um serviço aberto ao público e a Uber é um serviço fechado que só poderia ser acionado por aplicativo. A Uber é uma empresa privada que está usurpando uma função pública que é transporte remunerado de passageiros o que inclui aí os táxis. Então, portanto, é ilegal. A plataforma exclusiva para o táxi, como é o caso do Táxi Rio, por exemplo é uma coisa dentro da lei porque a Táxi Rio só aciona o táxi então você não pode ter uma plataforma privada que aciona carros privados e simultaneamente aciona táxi além do mais ou seja, o taxista que adere a esse serviço maldito está sendo irregular com a sua licença o taxímetro só pode ser usado o taxímetro físico nunca o taxímetro digital então é incompreensível e irracional o taxista deixar de rodar a cerca de 3 reais o quilômetro para rodar a 1 real o quilômetro e ainda ter comissão ainda subtraída por essa plataforma maldita que pode chegar aí a essa extorsão até 50% do valor da corrida é inadmissível e irracional entender porque que o táxi alguns taxistas rodam nessa plataforma eu gostaria de perguntar que a Uber só não sempre não disse que o táxi era ultrapassado e que a Uber era um serviço moderno era a inovação tecnológica e agora está aí correndo atrás de taxistas durma-se com um barulho desses com essa demonstração aqui da ilegalidade do táxi atender corrida da Uber se você gostou desse vídeo dessas informações deixe seu like pode ir por gentileza clique em inscrever inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de segunda-feira muito obrigado